Fala galera, boa tarde, boa noite, tudo na paz, tudo tranquilo, tudo de boa galerinha Galera, hoje eu tô um pouco assim meio cansado, já tá chegando já às cinco e meia Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que vocês vão tá vendo esse vídeo Mas espero que ele chegue aí com paz e amor e alegria no lares de vocês Galera, e hoje fiz o vídeo de desempenho ali, olha aí, tá vendo aí que coisa linda Ó, fiz lá, tá vendo? Ainda vem uma fiadinha lá por cima ainda, família Quando eu botar a vigota, cobrir a vigota, né, pra não ficar vendo a vigota de lá pra cá Galera, e ficou muito bom, e é isso aí Já quero agradecer aí os comentários que vocês estão comentando aí nos meus vídeos Curtindo, compartilhando Quero dizer pra vocês que é muito trabalho, mas tudo vai dar certo Sozinho é muito ruim, muito difícil, mas com Deus a gente consegue tudo, né família? Olha aí, como é que tá ficando aí Tá vendo aí? Ó, já fiz lá Amanhã eu vou encher aqui, ó Fazer esse canto aí igual tá aqui Encher ele lá, que é pra segurar a parede, pra tampar esse buraco aí Depois eu vou fazer essa viga daqui, ó Já botei a... Já botei a coluna aí, ó Coluna aí que fala... Não, o pilar Olha, já fiz o pilar Tá vendo aí, ó Aqui o pilarzão aí Tá tudo organizadozinho Já tá bem seco mesmo Aí amanhã eu vou fazer esse aqui Fé em Deus Deus é que sabe, né? Os planos E Deus é que... Sabe de tudo E assim tá ficando a garagem Vamos dar uma olhada aqui de fora Galinha aí é direto Aí, ó Muito bom Olha aqui Olha aqui A gente vai ficar Vendo aí, ó Fechar lá, ó Esse cantinho aqui Fechar ele Aqui é pra jogar as bigotas em cima Pra parede não... Tá vendo? Fazer de concreto Aqui é cheio de concreto E assim tá ficando o bico de desempenho E assim tá ficando a área A área aí é a garagem Aí Deixa aí nos comentários Se tá ficando bom Se tá ficando ruim Mas tô tentando fazer Tá vendo aí? Tá ficando ruim não Tá ficando bom Muito bom Tá vendo aí, galera? Aqui, ó São 5,40m de comprimento Por 3m de largura Pra caber o carro, né, família? Aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Olha o jeito que tá ficando Ficando muito, muito bom Tá ficando uma maravilha E é isso aí, galera Curte aí Comenta, compartilha Trabalhando aí Fé em Deus Eu vou Amanhã eu faço essa Essa viga zona aqui Que aqui eu já fio o pilau Vocês tão vendo aí Eu fio o pilau aí já E com fé em Deus Amanhã eu faço essa viga aí Que Deus abençoa Que Deus abençoe todos E fica todos com Deus Um abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Ele quer E vai acompanhando aí A obra da garagem Até quando eu terminar É isso aí, galera Curte, comenta, compartilha Eu já comprei as teias Tá tudo aí Falta a gente Só a madeira Que aqui eu vou botar a madeira E é isso aí Curte, comenta, compartilha Tamo junto Um abraço Até o próximo vídeo E é isso aí, galera Tamo junto Se Deus quiser Até o próximo vídeo E é isso aí